Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares, estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com a minha querida amiga Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e também é monitora do curso de doutrinação da nossa querida Casa João Milde. Valéria tem uma completa sintonia comigo e eu me identifico completamente com Valéria nas questões doutrinárias. Quero deixar aqui bem dito que Valéria, nesses meus 35 anos de doutrina espírita, é a pessoa com a qual eu mais me identifiquei nas questões doutrinárias. Quero deixar isso aqui bem salientado. Mas, Valéria, é exatamente sobre isso. Lá na nossa Casa João Milde fazemos os nossos estudos, né? E dentro dessa egrégora que temos do nosso grupo todo, estamos falando aqui da minha identificação contigo, mas o nosso grupo todo, Valéria, é um grupo que estuda as mesmas coisas. Estamos sempre juntos. Todos os monitores da nossa casa, pessoal, é uma equipe com mais de 15 pessoas dando aula, dando os cursos. Então, Valéria, eu queria perguntar a você, que importância tem, facilita o trabalho na Casa Espírita, quando o grupo todo tem o mesmo diapasão doutrinário, a mesma sintonia? E lá na casa é uma casa que é a casa de Bezerra de Menezes, o lar das vovozinhas, é a casa de Elia Sobreira, que é a casa da campanha do Quilo, mas é a casa do estudo. É a casa de Kardec também. Então, Valéria, me diga isso. Essa egrégora que conseguimos formar ali de todo um grupo com a nossa formação doutrinária, isso facilita o trabalho da divulgação como um todo numa casa espírita, toda uma equipe estudando juntos as mesmas coisas, debatendo, refletindo. Esse acontecimento, eu vou dizer, maravilhoso, milagroso que temos ali. Mas com você a palavra, minha querida Valéria Pessoa. Claro, meu amigo, como facilita, não é, Bruno? É muito fácil e agradável trabalhar e fazer parte de um grupo tão empolgado e envolvido nos estudos. Falamos a mesma linguagem e isso nos estimula muito a lermos e a nos instruir cada vez mais. Realmente, esse foi o aspecto principal de eu me apaixonar e ficar e me engajar no trabalho rotineiro de nossa Casa dos Humildes. Principalmente por não ser uma casa feita a novidades, inovações que distorcem a verdadeira prática do Espiritismo. Nós gostamos mesmo é de nos aprofundar na verdadeira doutrina, recorrendo ao mestre Kardec e às obras basilares complementares. A felicidade com que recebemos os pacientes, orientando a todos os que chegam nas primeiras palestras, onde explicamos o tratamento de desobsessão e vemos os rostinhos sofridos e ao longo do tempo vemos essas mesmas pessoas se apresentando nos cursos ordinários em nossa casa, no ESDE, no EAD e se envolvendo nos estudos com alegria e gratidão por ter encontrado, assim como nós, consolo e esclarecimento para suas almas. A presidente e a vice-presidente de nossa casa, o dirigente mediúnico, todos falam a mesma linguagem incentivando todos aos estudos. E você, meu amigo, nem se fala, não é? Sempre encansava na busca de sempre pesquisar e nos apresentar os parceiros leais da doutrina dos Espíritos. Há bem pouco tempo atrás eu tive uma pessoa, Bruno, que terminou o tratamento e foi assistir o EAD e ao final veio falar comigo sobre a apostila e perguntou se todos podiam ler tudo independente da função da casa, que exercesse na casa. Eu fiquei um pouco espantada e ela me explicou que participava de uma casa espiritualista com práticas bem diferentes e que as instruções eram segmentadas de acordo com as atividades e que havia uma contraindicação para uma pessoa que exercesse uma função ler coisas relacionadas aos que exerciam outras funções. E eu disse a ela, não, minha querida, de jeito nenhum. Aqui em nossa casa nós primamos pela instrução. Nós praticamos e incentivamos a instrução como uma questão de liberdade que amplia a nossa visão. E nós tentamos na prática o que o Espírito de verdade Jesus nos ensinou, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Porque a instrução clareia a nossa razão e nos liberta. Graças a Deus, Bruno, temos em nossa casa uma excelente convivência e, como você mesmo disse, um grupo de instrutores que entendem a importância e a responsabilidade dessa tarefa de muitas vezes falar em nome do Espiritismo. Quando recebemos todos os irmãos que chegam na casa, muitas vezes sofrendo muito e pedindo a Deus para finalmente encontrar um bálsamo, um entendimento que os faça aceitar e compreender o sentido de suas vidas. Nós sabemos que só podemos assumir essa responsabilidade imensa se tivermos comprometimento e pelo menos um esforço para cada vez mais, com empenho, nós entendermos melhor sobre essa doutrina para que ela possa cumprir o seu verdadeiro papel esclarecedor e iluminador dos diversos Espíritos que nos procuram. E você, meu amigo, esse trabalhador incansável de dedicação, inesgotável na divulgação de nossa doutrina, o que você acha do nosso trabalho e do nosso grupo? Minha querida e amada amiga Valéria Pessoa, eu poderia simplesmente dizer aqui agora, Valéria, que concordo em toto com você e encerrar minha fala. Você, como sempre, sintetizou muito bem esse esforço e esse trabalho de toda a Casa dos Humildes, mas eu queria, Valéria, lembrar aqui, não só para o nosso grupo e para a Casa dos Humildes, mas também para qualquer grupo e qualquer casa espírita, eu queria lembrar a advertência de Jesus. Orai e vigiai para não caírdes em tentação, que em linguagem odierna significa orai e vigiai para não caírdes em obsessão. O que é que eu quero dizer com isso é que o mundo hoje é um mundo dinâmico, não é um mundo estático, em que toda conquista tem que ser preservada. Então, continuemos a estudar, a trabalhar unido, todo esse esforço de uma Casa Espírita, com essa sinceridade, autenticidade, urbanidade no trato que temos. Então, como um feixe de varas, para que as novidades futuras, que hão de vir, que sempre aparecem, cheguem de encontro nessa casa e vejam que ela continua construída sobre a rocha, com um alicerce muito firme, como tem sido até agora, não é? Por isso, minha amiga, eu queria dizer aqui, aqueles três pilares da Casa Espírita, não é? O trabalho, a doutrina e a convivência. De forma romântica, alguns pensam que há uma parte mais importante que outra. E a gente, claro, o lado do coração, a gente pode até afirmar, é a convivência o lado mais importante. Não é. É um triângulo equilátero, como afirma Emmanuel. O trabalho é importante, o trabalho social, o trabalho da caridade, o trabalho mediúnico. A convivência é importantíssima e o estudo também. Todos esses ângulos no mesmo diapasão. Por quê? Porque onde qualquer parte desse triângulo periclita, a casa pode sofrer rachaduras. E, por exemplo, um local onde tem uma boa convivência. Se descurarmos do estudo, dessa uniformidade na doutrina, a convivência mais cedo ou mais tarde vai ser solapada. Então, que tenhamos isso muito em mente e em vista. E agradeçamos a Jesus pela doutrina espírita na nossa vida, na vida da casa espírita, e que possamos sermos amigos de espiritismo, como um dia afirmou aqui mesmo no Raiz Espírita, a nossa querida Valéria Pessoa. Não só repassadores, mas sermos amigos. E amigo cuida de amigo. Valeu, Valéria. Maravilhosa a sua fala. Meus queridos irmãos do Raiz Espírita, semana que vem estaremos aqui para mais um bate-papo fraterno com minha amiga Valéria Pessoa. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.